O PRS realiza a NICATAR na C. Congresso, Corredito. Está na perspectiva, na fevereiro, o PRS realiza a NICATAR na C. Congresso, a NICATAR na C. Congresso, Corredito, perspectivas de coabitação. Como é que tem estado em acompanhar essa atividade política? Bom, então felicitar o Congresso do PRS de forma que cure. Isso não é fácil, não é? De uma forma que é organizado, está bem. Então felicitar o presidente que é eleito no Congresso, na pessoa de Nambeia, Bünd, e o PSG, se não é que o falar, ainda vai passar o Congresso. Lá tem quem que ganha, na qualquer circunstância. Felicidades e Duna, quem que vai ganhar. Se não é que você vê, o presidente está arriba de partidos políticos. Portanto, nunca tenho a opinião sobre o Congresso de partidos. Coabitação, porque se vê coabitação, o que é que o ministro Puntão, o policial é mais explícito na questão de coabitação. Bom, entendo, Sousa. Na PSG, se para esse ganho, não tenho a objeção. Ninguém não quer dizer que sou um candidato a primeiro-ministro, não tenho o programa de sexta-tuto. Agora, na PSG, depende também de quem que sai. Se domingo se mostra para ela, se que é o comissário, para razões consideradas, nunca pode nomear domingo se mostra para a primeiro-ministro, nem ministro. Porque ele fala, nunca ganha leisão. A boa se vem, nunca ganha leisão. Então, por questão de coerência próprio, nunca pensa como... Não pode coabitar. Olha. Porque, a hora que... A mim, nasce condições, nunca tenta no próprio. Conhecendo o março, isso é o que vai embora. Não tem que nomear alguém que fala como... Um dia está falando como presidente da república, outro dia está falando como autoproclama. Não tem que ver se alguém vai sentar na palácia. Com a comunidade internacional, com o povo de Guiné-Bissau. Agora, se ele quer que saia, nem que ele não é o próprio que é presidente da PSG. Não tem que ver se não puder nomear da PSG, senão o governo. Olha aí. Embora, bom, na Guiné-Bissau é normal para alguém falar uma coisa para amanhã, e mudar de noite, e mudar de madrugada. É assim, só para você ver como... É complicado. De facto, o papel é a gente. A mim, que pode mandar recado na PSG, mesmo sendo o domingo, o Simões Pereira, que ganha o congresso. Na base, seta, nomear. Ninguém tem 102 deputados. Nunca não nomear. Porque é o que fala com a amiga presidente. E todos os órgãos... Respeito tempo a tempo aos órgãos de república. Órgãos de república. A boca não reconheceu, a mim não reconheceu. É o presidente que está nomeado, que está na posse. Portanto, é que tem as condições de não combater na política. Mas uma dos colegas, amigos, lá. Onde é? A minha presidente da república. Mas uma dos amigos, irmãos, que não pude papel. Mas na política nunca tem espaço. E nem que se direciona próprio na PSG, se bem ganha a eleição. Então, não tem reservas. Como a gente que está reconhecendo, vai nomear e dar o posse. A mim, 40 anos, que não pode fazer aquilo. Então, já começa a buscar, claro. Então, já está muito bem, não? Então, já está aí. Tá muito bem, não? Não, não. Transcrição e Legendas Pedro Negri